Aoba, chique! Fala rapaziada, beleza? Eu sou o Domingos FF fazendo mais um vídeo pra ficar Mac Doido, Free Fire atualizou aí, nova atualização, cobra cai, não sei o que será Pô, mano, mudou muita coisa no server brasileiro Só que doido, eu e meus amigos hoje tivemos uma brilhante ideia de ver o que tinha nos outros servidores, cara Então, mano, eu meio que entrei na minha conta do servidor da Tailândia, sabe, mano, Cubano Angelical, pá Só que, cara, vocês não vão acreditar no que eu ganhei lá da Garena e o que vai vir pro servidor BR Outro Deixa o like, bebê! Fala na lua! Tu tem nó Ó, tô... com cinco diamante aqui ainda, deixa eu combinar aqui Ó, ó Mas ele é influenciador? Não, pô Só que na Tailândia todo mundo temincade todo mundo deu tipo não é vento né você gastar um diamante recarregava e pegava é porque o policiador aqui é outro banner né olha 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 essa mulher aqui detalhes do evento que vai já seguir coletar vamos ver ó parabéns o que é isso aqui o xx que é isso aqui pacto de ouro o que é que é isso aqui isaac pacto de ouro deixa eu ver deixa eu ver deixa eu entrar é cofre você que fica um negócio de pacto de ouro que viaja é essa calma 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 e neto né neto como é que eu quero ficar aqui e onde é que segue sei lá que tá um negócio de pacto de ouro será que viaja é essa que tá onde é que tá também não sei oi 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 compra esse tênis aí três diamantes três diamantes ele já tá na promoção compro o tênis e fica na para ficar malado né para ficar malado é não eu vou comprar só para impressionar os gringos que tá aqui tá vou comprar só para impressionar as gringas que tá ligado né domingos ff olha esse mais ali já ganhei a casca de arma a gente acha que tava barato 15 aqui sete diamantes tá maluco vai mas cadê que negócio lá que eu coloquei por aqui aí coloca o tênis para impressionar gira no diamante royale gira no diamante royale saco diamante royale vai que cê pega demorou demorou peraí vai 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 na sorte vai na sorte vai vai na sorte e gira aí fica aqui ó esse aqui da hora não eu acho que não acho que não é mas vamos ver eu vou falar para você pegar contigo não calma calma você fazer o bug você vai fazer o bug você pegar ó rapaziada vai na onde você vai 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 na onde você insere as teclas do emulador tipo seria mais uma tecla mas tá ligado onde é que você configura as teclas ah tá ligado aqui minimiza e coloca alguma tecla vai ficar clicando aí um monte de vez bem rápido coloca uma tecla aí nesse sorte são grande é deixa avançado e coloca alguma tecla aí tá vou botar coloca sei lá o g botar clicando clicando aqui vai colocar uma notícia é clicando agora né tá é mas calma aí coloca o é se não colocou o acerto não tem que colocar o acerto e agora ó vai colocar já o mouse em cima do giro já fica uns 30 segundos clicando lá e quando der 30 você vai mexe 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 é agora é agora que merda eu só gastei a tecla ar viu só gastei a tecla ar viu amigo foi quase nova letra ativa tá vamos eu quero saber o negócio que eu ganhei do que que foi o que foi de ganhar ué eu ganhei um negócio de águia de água de ouro tá ligado mas sumiu será que não tava nas coleções não tá aqui ó coleção ah deve ser né vamos ver coleção não também não tá na coleção quanto é que foi que negócio de águia sei lá o que que eu não sei é que é um pet um pet ah você é um personagem ah deve ser um personagem aqui alguma coisa aqui não não é vai lá no pet ver se é um pet de águia doido que viagem é essa que eu ganhei mas eu acho que não é porque queria queria antes que ele pete tá lá bem ali ó cadê debaixo de cofre habilidade não é habilidade eu não sei que é aquilo rapaziada eu não sei que é aquilo rapaz mano que viagem é fb passe um passe mais barata 450 br 600 né a dor e sumiu sumiu e chamou de gringa só as gringa filha só as gringa o bom que tá de dia lá rapaziada vamos ver vamos tentar conversar com um gringo aqui vamos ver brossa aí hello man hi hello man hi 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 bro luiz fala comigo seu maluco fala inglês inglês pique inglês como eu quero saber que viagem é aquela que eu ganhei não consegui pegar por aqui no praça de elite coletar não não é aqui olha que você vê ó eu vou aqui entrar de novo ó é aqui em eventos né foi aqui cadê ó eu ganhei um negócio bem aqui né então se liga ele é anúncio foi anúncio não foi anúncio deve ganhar do negócio para poder trocar por prêmio não não parece um negócio para trocar por prêmio não não parece um negócio para trocar por prêmio pensei como você ganha sabe de nada eu tive que ter gravado aqui eu gravei não tem como te mostrar agora ó agora sumiu é da mulherzinho tava aqui no cantinho aqui ó esse presente aqui tá ligado esse aqui agora fechou eu abri isso aqui não se pode agora um presente no anúncio clica não fica não vai não vai não vai pra nada aplicar ou não vai viu agora viagem é naquela isso eu quero saber que viagem é naquela e até eu fiquei curioso agora e não fazer a deixa nos comentários aí mano que que você acha que é aquilo ali meu parceiro tá maluco isso é que eu falei falei tropa eu não faço a menor ideia mano galera agora me roubou aqui vou queria falar nada não mas não consigo achar mas não consigo achar de jeito nenhum tropa mil milhão de anos depois tropa é o seguinte mano já foi um tempão aqui já meu parceiro já os moleque até saiu da caos já e cara até agora a gente não descobriu o que que era aquilo mano sinceramente não sei se foi bug da garena eu não ganhei nada ou se eu ganhei alguma coisa e meu parceiro tá aqui escondido eu não sei cara deixa nos comentários aí mano se você sabe o que viagem é essa aqui beleza rapaziada que eu fiquei muito curioso pra saber que viagem é essa velho porque não tem condição rapaziada tá maluco meu parceiro e tropa eu quero saber mano agora aqui também 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 rapaz eu quero saber se você né sabe dessa situação aqui meu parceiro sabe de mim que esse cabelo aqui né meu parceiro do falcão falei se tem um pouquinho de cobra cai dois você já assistiu cobra cai ou eu tô viajando aqui às vezes eu falo de cobra cai talvez vocês nunca viu mano é cobra cai é uma seda neste vídeo demorou rapaziada que é muito boa de luta tá maluco mano eu não sei se aqui pode ser uma parceria com cobra cai porque tá escrito lá na atualização cobra cai né parceira aí vem esse cabelo aqui do falcão não sei mano ultimamente foi fechando bastante parceria com anímica essas coisas não sei se fechou parceria doido mas vai ficar muito top tropa papo reto mano se você quer assistir uma série boa para assistir domingo fala uma série boa cobra cai beleza tropa mas é isso rapaziada mano eu fiquei muito curioso falei que viagem é essa aqui meu parceiro entrei já ganhei esse presente que eu acho que todo mundo já ganhou da Tailândia mas que viagem é essa aqui tropa então mano deixa nos comentários aí eu quero saber de vocês demorou e que vocês acham da parceria com os animes que tá chegando aí atacam titã que é xinguei que não te o din se você não é o taco você não sabe que é isso aí né meu parceiro mas como domingos é o taco domingos tá ligado deixa nos comentários que eu quero saber demorou rapaziada é isso mano espero que vocês tenham gostado se gostou deixa o like se inscreve já bora compartilhar oi dá uma nó de 0 a 10 para falar o seu tá ligado é trofim é nóis tamo junto tchau führen oi 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 Obrigado.